As asas do rei dos piratas já tinham tudo, poder em momentos épicos, mas restava aquele power-up final para a grande guerra. Sanji parece que começou a despertar seu fator linhagem e Zoro tem uma indicação de ser descendente direto do próprio deus da espada, mas como isso aconteceu? Quer saber o que o traje fez com Sanji e a linha temporal de Ryuma até Zoro? Tô se liga, vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem, que capítulo foi esse? Um dos melhores capítulos do Arco de Oana, eu não consigo nem organizar mais meu top capítulos, mas esse certamente eu vou reler mais umas 30 vezes, porque tem tanta coisa, tanta informação, eu estou até empolgado porque tem diversos acertos de vídeos antigos. Eu já fiz da linhagem do Ryuma até o Zoro, o despertar do fator linhagem do Sanji também, tem muita coisa legal e conectada e que o Oda acaba por confirmar. Como funciona um espadachim, o olho de Ryuma, a raça de King, o reino antigo e seu nome talvez tenha sido revelado. Nossa, assiste até o fim, assiste. Esse vídeo está muito bom, era para ter uns 40 minutos e tiver até que cortar uns pedaços dele. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, inscritão que é Mangalático, disparo o like e agora com vocês todos os segredos de One Piece 1023. Vamos lá galera, esse capítulo ele abre com um painel colorido, que tem os ganhadores da votação mundial de personagens favoritos dos fãs. E o curioso aqui é que Ryuma está usando um vestido que tem um tema de um pássaro azul nele. Isto me deu vibrações do fazão da lenda de Momotaro realmente ser ela, pois Ryuma é quase com certeza a silhueta que curou as bainhas. E seria incrível se fosse ela que trouxesse a Momonosuke, a Katana Amenohabakiri para atacar Kaido. A dica está nessa imagem. Já o capítulo começa com Zoro e Sanji diante de King e Queen que estão caídos no chão, mas sem maiores danos. Chopper fica surpresa ao ver que o efeito do remédio Mink em Zoro fez efeito. E joga aquela frase de preparação sobre os efeitos adversos que o Zoro vai ter após o fim do efeito desse medicamento. Um dos subordinados dos Piratas das Feras aponta sua arma para Zoro, mas antes de atirar nele, Kaomatsu o derrota. Hyogoro diz a todos para não interferirem na luta de Sanji e Zoro. E claro, para tentar fazer com que ninguém do outro lado também o faça. E aqui temos uma cena e tanto meus amigos. Marco olha para King e Queen enquanto ele se levanta e se lembra de algumas palavras que Barba Branca disse a ele. Que há muito tempo atrás, a terra dos deuses era acima da red line. Enquanto Marco estava absurdo em seus pensamentos, alguns dos subordinados dos Piratas das Feras começam a atirar em direção a nele. No entanto, Izo chega bem a tempo e salva seu companheiro, repreendendo Marco pela falta de atenção. Então Marco diz que confiava no seu amigo e finaliza perguntando se Izo acreditava nos deuses. Marco fala como Barba Branca quando estava bêbado. Galera, isso aqui é muito importante. Primeiro de tudo, no capítulo 287 temos vários deuses citados em Escaipia. Deus do sol, da chuva, da terra. Fora o próprio deus de Escaipia do passado que convenhamos parece ser o ancestral do Urog. Mas afinal, o que é essa terra dos deuses de muito tempo atrás? Pode ser várias coisas. Desde Escaipia até mesmo o reino antigo. E Barba Branca sabia a verdade de tudo. Roger contou a ele e olha só uma coisa para te confundir. Ninguém sabe se o reino antigo está em Left Tail ou não. Apenas ligamos essas duas coisas, mas elas podem ser separadas. E mais ainda, talvez o centro do governo mundial, o castelo Pangê e Mary Joyce, seja o domínio onde o reino antigo estava. E por que eu digo isso? Por causa do trono no centro do mundo. Esse trono ao qual os 20 reinos fizeram um acordo de ninguém se sentar. E é quase com certeza o trono do rei do reino antigo. E por que ele está em Mary Joyce? Vamos supor que os 20 reinos criaram o castelo de Mary Joyce e Pangêa. Por que eles precisariam de um trono para começar? Se eles quisessem dizer, nós, os tenriubitos, somos todos iguais. Os outros são apenas camponeses. Não haveria necessidade de um trono. A menos que o trono já estivesse lá antes deles se tornarem nobres mundiais. É comum quando você vence uma guerra, apelhar a terra do perdedor. Por que você acha que o professor Clover foi morto quando ele dizer o nome do reino antigo? Porque naquele momento tinha que ter um impacto e o nome que Clover daria teria que ser algo que já tínhamos ouvido antes. Barba Branca contou sobre o reino antigo para Marco. E lembre-se que Clover foi morto antes de ter dito o verdadeiro nome do reino antigo. E um nome que é bem familiar atualmente. Eu vou ver se eu faço um vídeo mais aprofundado disso. Mas seguindo agora, King volta para a batalha junto de Queen e as lutas são definidas. Zoro vs King, Sanji vs Queen. Sanji diz que após usar o seu traje, o seu corpo parece estranho. Queen questiona sobre os experimentos que Judge fazia. Se a perna do Sanji pegando fogo é um tipo de aprimoramento em sério. O Rano está muito perfeito porque Oda está explicando tudo. A intimidação de Zoro, seu passado. Agora o Sanji porque ele cria fogo com esse flerte em aprimoramento. E vamos lá, por que o Sanji está se sentindo estranho com seu corpo? Por que meus amigos, é quase certeza que seu fator linhagem está se ativando. Eu fiz um vídeo sobre isso, vou deixar aqui no card, dá um confere. Mas bem, o que aconteceu? O remédio que sua mãe Sora tomou pode ter reprimido qualquer efeito ciborgue. Se pudermos chamar assim como o dos seus irmãos. Principalmente a falta de sentimentos. Mas outras mudanças do fator linhagem podem ter ocorrido e só ficaram adormecidas. E talvez o único gene ativo em Sanji durante toda a sua vida até agora era o gene lunária. Quem sabe endorgânico sendo ativado e isso resulta no fogo do Diablo Jumbo. Seu fator linhagem está se ativando. E Sanji é um super humano geneticamente modificado ao invés de ser um ciborgue como mencionado por Queen. Smoke Judge projetou seus cinco filhos para possuírem traços sobre-humanos manipulando o fator linhagem. As características sobre-humanas são as seguintes. Desenvolver um esqueleto endurecido secundário conhecido como exoesqueleto ou também chamado de corpo de ferro. Taxa de cura aumentada, aprimoramento físico, força imensa e habilidades especiais únicas. E eu realmente acredito que Sanji é o início tardio disso. Como a história do patinho feio que vira um belo cisne ao final da jornada. Ao invés de um experimento fracassado, o traje de ataque pode ter desencadeado sua ativação genética. E fazê-lo adquirir os seguintes poderes sem perder as suas emoções. Esses power-ups humanos como força, velocidade e habilidades especiais únicas. Fogo, no caso de Sanji que já possui, serão aumentados para avançar após a sua ativação genética. E além desses poderes, o corpo de ferro tendo maior durabilidade. Uma taxa de cura aumentada também farão parte do seu novo arsenal. A modificação genética também pode ser uma razão pela qual Sanji é tão forte fisicamente. Apesar de treinar menos que o Zoro durante toda a jornada. Então meus amigos, conseguir plenos poderes e reter suas emoções é genial. O traje sendo o dispositivo que pode fazer o seu fator linhagem ser ativo. Tornaria Sanji não o único fracasso, mas sim o único experimento bem sucedido. Vale lutar que Judge não tem as mesmas sobrancelhas que Sora e seus filhos. Quem garante que Sora não era da tribo lunária de King? Faz sentido porque o Sanji seria o único com poderes de fogo. Já que o Judge mudou o DNA de todos os seus filhos, exceto o de Sanji. Se a máscara do King for removida e ele tiver sobrancelhas arqueadas. Ou quem sabe a cara do Duval, que seria bastante legal. Seria interessante. O fogo de Sanji não é atrito. Ele literalmente pode controlá-lo e não se queimar. E também está ligado diretamente às suas emoções. Quanto mais furioso o Sanji fica, maior fica as chamas. Sabe o que reforça bastante essa linha teórica? Quando o St. Breeze, o navio que sumiu há 200 anos, cai do céu. E os chapéus de palha acham um mapa de Skype em seus destroços. Oda monstruoso, como é que colocou um easter egg nessas cenas. Sanji acha uma foto nesse navio de uma mulher que naquela época não sabíamos quem era. Mas hoje você olha e sua cabeça explode. A mulher era parecida com a sua mãe. Não era, obviamente, pelo tempo. Mas são dicas deixadas para você. A reação do Sanji ao ver a foto é notável. E esta é uma boa prova que Sora pode estar relacionada à raça de King. E isso é bem reforçado quando o Queen revela o nome da raça de King como Lunária. E questiona se Sanji tem ligações com eles. Aliás, eu gosto que todo mundo está falando do King e sua raça. E ele não diz nada. Parece não gostar muito desse assunto. Mas vamos lá. O que são os Lunarians? Na história de Capa do Enel, capítulo 470, podemos ver três pessoas aladas no meio da página. Os Birkans, os Skypians e os Xandians. Com base nos seus chapéus e asas. Mas, à esquerda dessas pessoas podemos ver o início de um quarto personagem que não era um autômato e talvez seja a raça do King. Faria sentido com o nome da tribo sendo Lunária. E o fato de que pessoas da Ilha do Céu vêm da Lua? Lunária é provavelmente uma quarta tribo do povo do céu. Assim como os Birkans, Skypians e Xandias. Eles viviam acima da Red Line em uma ilha no céu. E é provavelmente onde está o pico High West que Ganfall mencionou. O mapa antigo que eu mostrei no vídeo anterior com o nome de King's House ao lado do centro do governo mundial parece de fato apontar para a morada dos Lunarians. E os dragões celestiais não gostaram tanto disso. Então, os extinguíram. King pode ser o único sobrevivente por conta disso. E por isso, King tem todo esse visual de anjo caído. Se havia uma raça lunar que estava na Red Line até que o governo mundial viesse a assumir, as roupas dos nobres mundiais também começam a fazer muito sentido. São baseadas em trajes espaciais. Os nobres mundiais estavam apenas imitando o que eles pensavam ser uma raça ou nação do espaço. E por isso, se auto-intitularam Dragões Celestiais. Depois de dizer esse nome, cortamos para o rosto de King e ele está ouvindo toda a conversa em silêncio. O Sanji começa a dar chutes flamejantes no Queen enquanto ele se defende. E Queen termina dizendo que não importa o que Sanji seja, ele já está enfrentando um ciborgue que nem mesmo o Dr. Vegapunk conseguiu criar. Porque é deveras curioso isso, hein? Zoro e King estão lutando. E de repente o gume da espada de King muda de forma para algo parecido com dentes que ele utiliza para prender as lâminas de Zoro e arrancar de suas mãos. King dá um soco poderoso no rosto do Zoro. E essa cena do King tem aquelas vibes katakuri simplesmente incrível. E aí por fim temos uma confirmação em tanto, meus amigos. Zoro diz que o estilo de luta de King é diferente. Ele não segue técnicas e formas tradicionais de luta. Ele não era um espadachim. Finalmente foi dito. Você pode usar uma espada sem ser considerado um espadachim. E isso acaba com diversas dúvidas de por que não temos lâminas negras nas mãos de Roger ou Barba Branca ou mesmo Shanks. Eles usam outros meios sem seguir o caminho da espada. Somente um espadachim por completo. Há exemplos de Oden, Ryuma, Zoro, Mihawk. Podem tornar uma lâmina negra perfeito. Oda finalmente explicar isso. E para não dar tempo de você respirar, porque esse capítulo é um completo absurdo. Hyogoro e Kawamatsu estão assistindo a batalha de Zoro e King. E Kawamatsu diz que Zoro é um espadachim formidável. Hyogoro diz que lembra muito do senhor de Ringo, o Shimotsuki, o Shimaru em sua juventude. Até mesmo o estilo de luta é bastante semelhante. Eles também dizem que Zoro, retornando o Shusui ao Wana, a espada do lendário samurai Shimotsuki Ryuma, deve ser coisa do destino. Afinal, Ryuma, o deus da espada, também era um espadachim de olhos. Esse cara, tá absurdo demais esse capítulo, meus amigos. Mas vamos lá. Da mesma forma que o Oda flertou aqui com o despertar do fator linhagem de Sanji e toda a sua ligação com os Lunárias. Ele é meio também que confirma que Zoro é descendente de Ryuma. E muito provavelmente é filho de Ushimaru Shimotsuki. Uma linha temporal de Ryuma, tesouro, pra você entender um pouquinho mais dessa família. Séculos atrás, Shimotsuki Ryuma nasce e 47 anos depois, ele morre com uma doença misteriosa. Se tornou um espadachim lendário, conhecido como deus da espada Yuana, a ponto de suas ações se tornarem lendas. O principal fato disso era ele ter cortado a cabeça de um dragão. A família Shimotsuki cresceu e se tornou uma família respeitada. em Uano, tendo duas regiões do país confiadas a eles. E 55 anos atrás, Shimotsuki Kozaburu deixou Uano e foi parar no East Blue, onde salvou uma pequena aldeia de bandidos. Ele acabou se estabelecendo lá e iniciou uma família e também uma nova vila, a Vila Shimotsuki. 4 anos após a partida dele de Uano, ele teve um filho, Koshiro. Quando Koshiro tinha 27 anos, sua filha Kuna nasceu, isto 24 anos atrás. Em Uano, depois que Kurozumi Orochi e os Piratas das Feras assumiram o controle, os familiares conhecidos se aliaram à família Kouzuki. 21 anos atrás, Zoro nasce. O Shimaru Shimotsuki resiste até 18 anos atrás, antes de morrer nas mãos de Kaido e Orochi. E Azui se esconde pelos próximos 20 anos. Shimotsuki é um nome antigo japonês para novembro. Zoro faz aniversário em novembro. Fora que o nome Zoro é inspirado em Zorro, que significa raposa em espanhol. E o Shimaru Shimotsuki tinha uma raposa companheira. Shusui escolheu Zoro e não foi por acaso. O fato mais surpreendente é realmente saber que Ryuma também era um espadachim de um olho só. O olho de Zoro pode ou não ter alguma coisa maior, mas ainda assim tem uma importância grandiosa depois disso tudo. Cortamos então para o segundo olhar do castelo de Oingashima. Jack e Noarashi continuam lutando. Jack está utilizando a sua forma híbrida. Suas pernas ainda são pernas gigantescas, mas o seu torço e os braços têm a forma mais humana. E Noarashi consegue se transformar na sua forma Sulong graças a um buraco no teto. E é deveras interessante que a forma híbrida de Jack seja o primeiro Zuan híbrido que se assemelha bastante a um centauro, se pudermos chamar assim. A fruta de Black Maria já era extrema, mas a de Jack acabou entrando no bolo. Pode ser que ele controle a transformação. Mas bem, fora do castelo de Oingashima, também temos Neku Mamushi que entrou na sua forma Sulong e disse que vai se vingar de Hiperospero por conta de Pedro. As formas Sulongs são iradas. Estou feliz que Oda tenha voltado a elas, pois esperamos tanto para ver isso. E foi tão rápido no primeiro momento que tem um capítulo inteiro para os dois mostrarem realmente suas formas e poderes. No segundo andar do castelo de Oingashima, Raizo e Fukuro Kuju ainda estão duelando. Fukuro diz a Raizo que Wano não pode confiar em apenas uma criança se tornando Shogun, ao qual Raizo responde que não subestima a juventude, pois as pessoas podem amadurecer. E é isso que temos acontecendo na costa de Wano. Os piratas do coração sacaram suas armas e estão apontando para o que eles pensam ser o próprio Kaido. Mas em um incrível wallpaper temos um dragão gigante plantado na frente de Luffy. É Momonosuke. Luffy se lembra do seu primeiro encontro com Momo e quando Momonosuke disse que ele não era uma presa. Primeiro de tudo é que a capa colorida do capítulo 310 onde Oda desenhou um dragão rosa enorme e se tornou real. Oda é simplesmente genial. Esse capítulo talvez seja um dos mais lendários de todos. Momonosuke agora está com 28 anos. Shinobu fez crescer por 20 anos com seus poderes. Shinobu chora alto e Luffy pergunta o porquê disso ao qual a ninja responde que Momo a lembra de alguém e é a hora de Luffy e Momo adulto tomarem Wano de volta. Shinobu disse que Momonosuke adulto parece exatamente com quem? Com Oden, obviamente, porque para as bainhas e todo povo de Wano vai ser como ver Oden pessoalmente. Isto vai motivar ainda mais o povo de Wano e os samurais a darem tudo de si para vencer essa guerra. Momo segurando Onigashima parece real, hein galera? Gostaria de destacar também que apesar de Momo roubar toda a cena, Luffy está com aquela vibração épica que somente um capitão pirata pode fazer. Ele é diferente de quando lutou contra Katakuri. Ele parece mais maduro e poderoso do que em qualquer outro momento da sua vida. E o mais legal, ele pode evoluir mais ainda. Olhar para Luffy agora é definitivamente encarar um verdadeiro imperador e capitão pirata. E é isso meus amigos, que capítulo insano. Nesse vídeo era para ter mais de uma hora. Eu juro para vocês poderiam ficar falando horas aqui dos Lunarians, da raça do céu, reino antigo, Zoro, Ryuma, Sanji e Fatorlin. Talvez eu faça uma live depois para discutirmos mais um pouco disso ou separem em outros vídeos. Porque eu tive tantas ideias lendo esse capítulo. E você aflorou aí as ideias? As teorias estão afiadas? Ou das simplesmente gerial? Que capítulo meus amigos? Espero que vocês tenham gostado dele e desse vídeo tanto quanto eu gostei. Se você gostou, deixa um like para eu saber. Até a próxima. Valeu por assistirem. Tchau. 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 Tchau.